Marcelo Cirino é anunciado pelo Atlético e comemora a terceira passagem, nas palavras dele me sinto em casa estou muito feliz por este retorno. Aqui é um lugar em que realmente me sinto em casa. Tenho certeza de que essa volta será tão maravilhosa quanto a passagem anterior. Criado e revelado no furacão, atacante de 30 anos retorna ao clube após conquistar títulos em 2018 e 2019. Cirino passou pelo futebol chinês e Bahia antes de acertar com o Atlético. O Atlético anunciou o atacante Marcelo Cirino, 30 anos, na tarde desta sexta-feira. O jogador chega para sua terceira passagem com a camisa rubro-negra. O vínculo é até o final de 2023. Cirino começou nas categorias de base do furacão e ficou entre 2008 e 2014, com um empréstimo para o Vitória no período. Em 2015, ele foi vendido por 16,5 milhões de reais ao fundo de investimentos Dói em Grupo, que o repassou ao Flamengo. Depois, ele passou por Inter e Al Nasser, dos Emirados Árabes Unidos, até retornar ao Atlético em 2018. O atacante não renovou o contrato para 2020, se transferiu para o Chongqing Dandai, da China, e rescindiu com o Bahia na semana passada. Em seguida, ele procurou o presidente Mário Celso Petraglia, que abriu as portas. No total, Cirino tem 49 gols marcados em 210 jogos pelo clube. Com a camisa atleticana, o atacante conquistou a Sul-Americana, 2018, J.Ligue Comebol, 2019, e Copa do Brasil, 2019. Na final da Copa do Brasil, inclusive, ele fez uma grande jogada para o gol do título, que virou até tatuagem. Cirino, de costas, deu lindo drible em Edenilson, passou por mais um, entrou na área e tocou para Rony marcar. Assista e relembre o gol. In 90 in 90 in 90. Ele vestirá a camisa 7 nas disputas do Brasileirão e da Copa do Brasil.